E esse documentário aborda isso, o quanto que a gente está retido, preso às redes sociais, o quanto as redes sociais estão afetando mais ainda as crianças e pré-adolescentes. Sobre um novo documentário que estreou agora na Netflix e está sendo bem falado, nas mídias que em si ele não deveria ser tão bem falado, né? Que se chama O Dilema das Redes Sociais. Ele aborda todo o Aue da gente estar preso nitidamente, seriamente a isso aqui. A gente não consegue mais viver sem isso. Anos atrás a gente não tinha essa dependência, porque não existia Facebook. Muito mal teve aquele boom do MSN, Orkut, mas não era aquele negócio viciante, que é o Facebook, com aqueles feeds vindo para a gente toda hora, que a gente liga a televisão, mas liga a televisão por ligar, porque em vez de a gente estar olhando para a televisão, a gente está olhando para o celular. A televisão está ali ligada, mas você está aqui. Você está vendo que alguém postou, é uma babaquice, mas tipo, você quer dormir 10 e meia, 11 horas, quando você vai ver, você está dormindo 1, 2, 3 horas da manhã, tendo que acordar às 6. E esse documentário aborda isso, o quanto que a gente está retido, preso às redes sociais, esse aparelhinho aqui em si, porque está mais nos celulares agora do que no computador, e o que em si é feito para prender a gente. Colocam propositalmente coisas do nosso interesse. Já parou para pensar que quando você fala muito em uma coisa, do nada começa a aparecer propaganda dessa coisa para você. Hoje eu estava querendo ver sobre um tênis. Está o dia inteiro aparecendo sites agora de anunciantes de tênis para mim no Facebook, ou no Google, e etc. É esse o foco do documentário O Dilema das Redes Sociais. Ela entrevista muitas pessoas que trabalharam diretamente e trabalham com criação do Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, entre outros, e mostra o que foram feitos, os detalhes, e o que está fazendo nós nos encaminharmos para uma perda, porque a gente se viciou. Durante o documentário tem até uma família que é mostrada durante o documentário inteiro, e mostra como que as crianças estão sendo afetadas pelas redes sociais em si, porque temos que estar sempre perfeitos para o próximo, temos que estar sempre bem para o próximo, temos que estar sempre números, sempre querendo mais e mais. E o Dilema das Redes Sociais mostra todo esse mundo que a gente passou a pegar para a gente, que nem está eu aqui sozinho, sem ninguém, gravando um vídeo para não sei quem, mas é porque uma indução e isso gera um ciclo que a gente não solta. super indico esse documentário, o Dilema das Redes Sociais, e depois de ver ele eu estou tentando refletir sobre algumas coisas que eu sei que é difícil com isso aqui perto da gente, mas a gente tem que diminuir mais e mais, para poder de alguma forma desviciar. porque de um tempo para cá, o vício está muito grande em todos os aspectos. Então, super indico o Dilema das Redes Sociais na Netflix. Dá uma olhada aqui, você vai gostar e vai ver muita coisa, muitos detalhes, e o quanto as redes sociais estão afetando mais ainda as crianças e pré-adolescentes. Muito mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.